Recentemente eu havia recebido uma mensagem de um inscrito, e se ele não era, agora já pode ser, questionando sobre como fazer a sincronização do RGB 5V da controladora que vem com o kit juntamente com o software da placa-mãe. E ao verificar no Aura Sync, que é o software para controlar o RGB da minha placa Asus, ao mudar o efeito, não mudava o kit de fãs. Mas para quem está tendo dificuldades, fique em suza que eu explicarei de modo rápido e simples. Primeiramente você terá que utilizar um dos conectores do painel do gabinete que ficam conectados à placa-mãe, aqueles que usamos para o botão de ligar, LED e etc. Eu resolvi utilizar o botão de reset porque hoje em dia quase não se usa. Agora eu vou utilizar o cabo do painel no conector da controladora do kit onde está escrito LED SW. Para que funcione, você precisa apertar o botão referente ao cabo que você retirou da placa-mãe, no meu caso, o reset switch, e segurá-lo durante uns 3 segundos mais ou menos. Agora seu kit RISE Mode já está sincronizado com o software da RGB da sua placa-mãe. Simples, né? Para mais dicas, reviews e análises, siga o canal Richard Tech no YouTube e no Instagram. Obrigado. Obrigado.